Com o impacto, a frente do HB20 foi completamente destruída, enquanto a Fiat Strada saiu da pista, parando da margem esquerda da rodovia, fora da via de rolamento. No HB20, havia um casal supostamente de Guaxupé, que foi socorrido pela equipe da EPR Vias do Café. Já na Fiat Strada, o motorista que estava sozinho também foi socorrido pela mesma equipe. As três vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Guaxupé. Apesar da gravidade da colisão, nenhuma delas corre risco, conforme os primeiros relatos. O tráfego foi controlado pelo Inspetor de Tráfego da EPR, concessionária responsável pela rodovia, que também acionou a Polícia Militar Rodoviária. A via não precisou ser interditada.